Garotinha de 3 aninhos morreu enforcada numa rede, você acredita? Foi uma fatalidade, olha que belezinha. O caso aconteceu na cidade de Marilac, essa cidade fica a 40 km de Governador Valadares. Vamos lá entender o que aconteceu, a menina morreu enforcada numa rede. Vamos lá. Esta é Pérola Stephanie Félix da Silva, de apenas 3 anos. Ela foi vítima de um acidente doméstico. Pérola era criada pela avó paterna, já que a mãe perdeu a guarda por conta de problemas com o alcoolismo. Como toda criança, ela gostava de se divertir, era bastante agitada. Na noite desta terça-feira, ela teria vindo nesta casa, na vizinhança, brincar com um coleguinha, como sempre fazia. Aqui, bem na entrada da casa, ela teria subido neste sofá, colocado o pescoço entre as cordas desta rede e ser enforcado. Provavelmente, na parte superior da rede, que fica mais ou menos 1,20m ao 1,5m de altura, essa criança caiu e ficou pendurada nesta rede. A Maria José é dona da casa onde Pérola morreu. Foi ela quem encontrou a menina presa à rede. Eu peguei ela nos braços, tirei ela daqui e saí gritando socorro. A menina foi trazida para este posto de saúde, que fica a três minutinhos do local do acidente. Aqui, ela já chegou sem os sinais vitais. Tentaram reanimá-la, mas sem sucesso. De acordo com a médica de plantão, ela tinha marcas no pescoço, o que confirma a tese de enforcamento. O município, com pouco mais de 4 mil habitantes, ficou comovido com a história. É um fato que abalou toda a cidade de Marilac, um fato de uma criança de 3 anos perder a vida de uma forma tão, como se diz, inesperada. A Maria José nunca imaginou que uma simples rede poderia causar tamanha tragédia. A dona de casa agora pretende retirar a rede do local. Eu vou ter queimar, né? Porque ficou uma lembrança ruim, né? Então, eu vou ter queimar.